E a gente está só culminando um ano letivo de muito trabalho e essa culminância se deve evidentemente pela própria data, a data festiva natalina. E quando a gente vê que há uma união entre todos dentro de uma escola, entre comunidade escolar, a gente fica satisfeito e quando a gente também percebe que os alunos e principalmente os menores, os pequenininhos que estão iniciando sua vida escolar têm essa imaginação de escola, de família e de progressividade na vida, a gente fica mais feliz ainda. Agradeço muito a presença de vocês e deixo aberta a escola a todos que queiram conhecer, ver o nosso trabalho e nos incentivar mais ainda. Ao longo do ano nós seguimos sempre aquela tônica, trabalhar para a comunidade, trabalhar para a nossa clientela estudantil. A escola vive hoje um momento muito tranquilo, apesar de todos os problemas vividos ao longo do ano. Enfim, a gente está aí há mais um ano de muito serviço, muito trabalho e projetando para 2018 muita coisa boa. Bom dia. Nosso projeto, nós tivemos o interesse de fazer o Natal dos Sonhos. Muitas crianças às vezes não têm o Natal dos Sonhos. E nós fizemos uma sala, concentramos em uma sala só. Aqui na escola contamos com aproximadamente 70 crianças. E essas crianças às vezes chegam para a gente com a estima baixa e isso atrapalha muito na vida da criança, atrapalha no aprendizado. E nós pensamos o seguinte, se ao final do ano eles aprenderam a amar mais, a respeitar as pessoas e acima de tudo a sorrir, tudo valeu a pena. Então esse projeto tem ajudado muito. Nós trabalhamos muito respeito entre as crianças. Aqui na nossa escola, em 2018, já tem vaga para o projeto, então estamos de braços abertos para receber as crianças. Bom, quer dizer que é um projeto que não é só no Natal, ele é no ano inteiro, né? Isso. Esse projeto a gente trabalha o ano todo. A educação integral, o governo tem investido muito sobre o respeito, né? A gente faz, nós fazemos cursos e eles pedem muito para a gente ensinarmos respeito, que é uma coisa que as crianças têm perdido às vezes. Chegam na escola com muitos problemas de disciplina. Então isso é reclamado muito pelo professor regente. Nós trabalhamos muito, nós trabalhamos muito respeito, nós trabalhamos muito a amar uns aos outros. Isso é muito trabalhar na escola. Sim, essas crianças ficam na escola o dia todo, elas ficam de 7 da manhã às 5 e meia da tarde. Aqui na escola tem café da manhã, né? Eles possuem o almoço, tem acompanhamento pedagógico para o dever de casa. E à tarde, depois que eles almoçam, eles vão para a regente de turma, para a professora que acompanha eles de 1 a 5 da tarde. Bom, praticamente uma extensão da creche, né? Sim, a extensão da creche. Aqui na escola nós contamos com a educação infantil também, que também temos o termo integral. É uma sala que nós oferecemos para a prefeitura, nós temos o apoio também da prefeitura, e ensino fundamental e ensino médio. Então a nossa escola conta com, além de a educação integral, ensino fundamental e ensino médio e ensino infantil. O que ocorreu aqui hoje, então, foi a confraternização de tudo o que aconteceu durante o ano. Nosso Natal dos Sonhos. Ontem eu escutei uma criança falando assim, que eles estavam com a gente, e ela estava montando a árvore. Comentou com a coleguinha assim, eu nunca montei uma árvore na minha vida. E isso não tem preço, né? Para a gente é muito gostoso, e nós temos uma paz interior muito grande, e quando a gente trabalha com esse tipo de criança, começamos a enxergar a vida com outros olhos, de verdade. Aproveitando, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né? Nós tivemos a ajuda do Natal dos Sonhos, pelos vereadores Tiago Malagori, Roberto Margari e Neuza Mendes. Nosso carinho e obrigado.